A ordem é para que todos fiquem em casa Apenas os estabelecimentos de serviços essenciais devem funcionar E para garantir que todos estejam seguros contra a Covid-19 A Secretaria de Segurança Pública fez mais uma etapa da operação Fique em Casa Nós vamos para as ruas novamente com reforço de policiamento Para verificar os estabelecimentos que não estão autorizados Que permaneçam abertos para serem fechados E aqueles que têm que estar abertos por lei Têm direito aberto, eles também têm que cumprir as normas sanitárias Eles têm que ter álcool em gel Eles têm que ter todo o cuidado de quantitativo de pessoas dentro do estabelecimento É isso que vamos fazer uma fiscalização mais intensiva para o cumprimento dessas normas Além de fechar estabelecimentos não essenciais A polícia também orienta quem está na rua sem necessidade a voltar para casa E lá será feito o procedimento próprio Porque cada caso será avaliado da melhor forma possível Porque o que na verdade a polícia que hoje está na rua quer É conscientizar a população da gravidade que é permanecer na rua Nós precisamos nos conscientizar de que esse inimigo invisível só poderá ser vencido Se todos permanecerem em casa Muitas pessoas estão procurando de forma Estão teimando, estão indo para as ruas sem necessidade Lógico, tem pessoas que têm necessidade São aquelas pessoas que precisam de serviços básicos Se você vai ao banco Procure manter a distância Que é aquela distância preconizada na fila do banco Ao receber seu auxílio Faça suas compras, vá à farmácia e retorne para sua casa A ação percorreu bairros de todas as zonas de Manaus E nos municípios do interior Segundo o coronel da PM O objetivo é conscientizar a população de permanecer em isolamento Nós estamos nas ruas todos os dias Com os nossos heróis da polícia militar Os homens e mulheres que são coadjuvantes dos heróis da saúde Todos envolvidos Para tentar demonstrar para a população amazonense Que a consciência está em primeiro lugar O Amazonas tem 1.275 casos confirmados da covid-19 E segundo as autoridades de saúde O isolamento domiciliar é a melhor alternativa para conter o vírus Aplausos Amém.